Olá, eu me chamo Camília Varenga e eu fui aluna do curso de Alucrocriação da Helene Urives num momento muito difícil da minha vida. Eu achava que eu... Eu estava me encaminhando para o meu último ano de doutorado e eu achava que eu não ia conseguir porque tive muitas complicações com certas pessoas. Então, questões interpessoais e eu não estava emocionalmente 100% bem, que eu tinha acabado de terminar o relacionamento, então emocionalmente bastante abalada e com muitos problemas financeiros. Então, realmente eu achava que eu não ia conseguir e era um grande sonho. E esse curso me ajudou muito. No final eu consegui terminar o meu doutorado numa universidade na Europa, na Espanha, com a nota máxima. Então, minha tese obteve essa nota máxima. Hoje em dia eu estou bem... Estou muito bem emocionalmente. E eu também consegui, nessa época tão conturbada, eu consegui o exame de proficiência que há muito tempo eu estava postergando, que era o delencedor do espanhol. Então, realmente esse curso me ajudou muito para a finalização do meu doutorado, para eu poder voltar a estar bem emocionalmente e conseguir o meu certificado de elencedor. E aí Obrigado.